Já andei por caminhos errados Já dormi sobre cama de espinho Já andei em altas madrugada Procurando lugar pra dormir Já cheguei no limite da dor Por erro já sofri demais O sobrevivente do amor Que chora ao lembrar o passado Uns nascem pra ser feliz Outros nascem pra sofrer Eu nasci pra te amar E por isso sofra sim A todos que estiver me ouvindo Deixa de mim a mensagem A vida é mesmo assim Não adianta chorar Já cheguei no limite da dor Por erro já sofri demais O sobrevivente do amor Que chora ao lembrar o passado Não adianta chorar Não adianta chorar Deixo aqui minha mensagem A vida é mesmo assim Não adianta chorar Não adianta chorar